Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Francisco Guterres Lolo, promulgou o decreto do governo sobre o incentivo financeiro extraordinário atribuído aos chocos. Segundo o comunicado da imprensa do presidente da República, o chefe de Estado, Francisco Guterres Lolo, promulgou na passada quarta-feira o decreto do governo sobre o incentivo de o incentivo financeiro extraordinário destinado aos chocos. O incentivo financeiro extraordinário será destinado aos chefes de chocos, aldeias, pessoal do apoio da administração dos chocos e demais colaboradores. A atribuição deste incentivo visa conhecer o trabalho levado a cabo por todos estes agentes na ajuda ao governo durante a implementação do programa de assistência familiar no âmbito da Covid-19. Cada chefes de chocos irá então receber US$ 200,00, enquanto o chefes de aldeias ser-lhe atribuído US$ 100,00, o mesmo sucedendo com o pessoal de apoio à administração dos chocos. O pagamento do subsídio extraordinário será feito de uma só vez e transferido para a conta bancária de cada chocos. Quanto ao valor relativo à compensação dos colaboradores, este será definido pelo diploma ministerial do ministro da administração estatal. Recorda-se que nos últimos dois meses o governo levou a cabo um programa de assistência com o objetivo de aliviar os problemas financeiros de cada família fortemente abalada devido ao impacto da pandemia da Covid-19. O programa consiste, por um lado, na atribuição de um subsídio de US$ 100 às famílias e, por outro, na entrega da cesta básica que está ainda a decorrer. De acordo com o comunicado de imprensa, os chefes de SUCO exerceram um papel determinante na preparação do programa até a sua execução com vista a apoiar as famílias. A sua atuação incidiu, sobretudo, no registro e atualização das fichas de cada agregado familiar, na conservação de toda a documentação, distribuição de verbas, cestas e vouchers, bem como na mobilização das pessoas. O Brasil divulgou um plano de vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac da farmacêutica cinesa Sinovac. A vacinação está agora no centro de uma disputa política entre o presidente Zair Bolsonaro e o governador de São Paulo. Bolsonaro e Doria tornaram-se rivais políticos após o governador paulista demonstrar interesse em disputar as próximas presidenciais contra o presidente que tentará a reeleição. Com a cegada da pandemia, Bolsonaro e Doria adotaram posturas opostas. O presidente brasileiro relativizou a perigosidade da Covid-19. Já quanto ao governador paulista, tomou medidas duras para evitar a proliferação da doença e uma possível sobrecarga no sistema de saúde. Ao longo do ano, os dois governantes passaram a trocar palavras duras e iniciaram uma disputa política em relação à Coronavac. Este imunizante sinês foi testado no Brasil numa parceria da Sinovac com o Instituto Butantan ligada ao governo regional de São Paulo. Bolsonaro proibiu publicamente a conclusão de um acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. O Ministério da Saúde não estima data para o começo da vacinação, mas informa que negocia a compra de milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Segundo o governo, os medicamentos serão distribuídos assim que forem aprovados pela agência Anvisa e estiverem disponíveis para distribuição em todo o país. O executivo destacou ainda que está a negociar a compra de vacinas contra o novo coronavírus com os laboratórios Pizer, Moderna e o Instituto Butantan que testa e fabricará a Coronavac. O documento do governo brasileiro realça ainda que já foi acertada a compra de 100 milhões de doses desta vacina com previsão de entrega até julho de 2021. Que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Obviamente, momentos difíceis que todos nós vivemos. Mas, depois da tempestade, a bonança. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. 73,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo. O Brasil deve receber 42,5 milhões de doses das vacinas que fazem parte da COVAG Facility, programa global liderado pela OMS. O Ministério da Saúde disse que receberá 8,5 milhões de doses do imunizante da Pizer até junho de 2021. 2 milhões de doses são destinadas ao primeiro trimestre, 5,5 milhões ao segundo trimestre, 32 milhões ao terceiro e 29,5 milhões para o quarto trimestre. Sobre o acordo com a Zanzhen, 3 milhões de doses devem ser entregues no segundo trimestre de 2021, 8 milhões no terceiro trimestre e 27 milhões no quarto trimestre. Nós compraríamos e compraremos todas as vacinas registradas e produzidas e em segurança. Então, vacina registrada, segura e eficaz, garantida pela Anvisa e recebida, a partir daí, em cinco dias, nós iniciamos a distribuição nos estados. E os estados iniciam a logística para os municípios. Isso é muito rápido, porque isso tudo está pronto. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia, ao contabilizar cerca de 183 mil mortos e mais de 6,9 milhões de casos. A consultora Capital Economics considera que países como Angola e Cabo Verde podem estar entre os principais beneficiados da campanha de vacinação que está a arrancar. De acordo com a análise ao impacto da introdução de vacinas na África subsaariana, os analistas escrevem que, apesar do impacto positivo, a recuperação econômica na região vai provavelmente continuar lenta. A perspectiva de evolução será ensombrada pelos elevados níveis de dívida. Para os analistas, a distribuição será mais problemática na África subsaariana do que em outras partes do mundo, em parte devido à fraca infraestrutura de armazenamento e oferta. Mas o desafio não é inultrapassável, segundo os analistas, lembrando que a vacina contra o ébola conseguiu ser eficazmente distribuída. A grande vantagem das vacinas virá do facto de começarem a ser administradas nos países que são os principais clientes das exportações africanas. Ainda assim, alertam que o panorama permanece sombrio para a região. Apesar da perspectiva econômica melhorada, a crise vai ter um ligado douradouro. Muitos países na África deverão sofrer com seus efeitos e, comparando com outros países, os governos na África deram pouco apoio direto e isto agrava o risco de falências e de desemprego. Para além disso, os analistas referem que os governos vão acabar por ter o peso maior da dívida, já que até agora os esforços de alívio da dívida não têm estado à altura das expectativas. Por outro lado, a nova iniciativa do ZIE 20 deverá seguir o mesmo caminho pelo que deverá haver mais austeridade nos próximos tempos. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1,6 milhões de mortos, resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infecção em todo o mundo. Em África, há cerca de 59 mil mortos confirmados em mais de 2,4 milhões de infetados em 55 países. Em Portugal, os subsídios de desemprego que terminaram em 2021 serão prorrogados por seis meses de forma automática. A declaração é da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. O que consta exatamente do Orçamento de Estado é a prorrogação por mais seis meses das pessoas que terminem o subsídio de desemprego, e é isso que está no Orçamento de Estado, o subsídio de desemprego, em algum dos meses de 2021. As pessoas não precisarão de fazer nada, será automática esta prorrogação, portanto o Instituto de Segurança Social já está neste momento a programar todos os sistemas para garantir que quem termine o subsídio de desemprego a partir de janeiro, em qualquer um dos meses, tem uma prorrogação automática, portanto as pessoas não precisarão de fazer nada. Aliás, o próprio artigo do Orçamento de Estado não prevê regulamentação, portanto terá aplicação imediata, mal entra em vigor. O Ministro de Defesa de Portugal afirmou que alguns militares estarão entre os prioritários para receber a vacina contra a Covid-19. Dizem que as Forças Armadas terão uma ação de primeira linha no planeamento e organização da vacinação. As Forças Armadas estão profundamente envolvidas no planeamento, fazem parte da task force criada para o plano de vacinação, têm estado a trabalhar dia e noite ao longo das últimas semanas para contribuir para esse plano, e nesse quadro têm uma responsabilidade muito importante na logística e no planeamento. Podem confiar na task force. Eu até desconhecia estas afirmações, mas quem diz isso não está seguramente bem informado sobre o trabalho que está a ser feito pela task force para a distribuição e a organização de todo o processo de vacinação, que é complexo, que é muito complexo, é uma operação inédita e naturalmente que todos têm direitos às suas opiniões, mas aquilo que eu tenho a dizer é que confiem nos profissionais, confiem em quem está a fazer o trabalho. Os militares não farão a distribuição, os militares estão no trabalho de planeamento, na organização da logística. Há aspectos que ainda não são conhecidos, que têm a ver com o fluxo de chegada das diferentes vacinas, e são diferentes vacinas com características diferentes e que têm implicações também na sua distribuição. E aí nós não sabemos ainda aquilo que será a decisão da task force, mas para já não se prevê que as forças armadas estejam na distribuição, porque não se prevê que isso seja a melhor maneira de otimizar os nossos recursos. A vacinação dos militares, militares estão, as forças armadas fazem parte do grupo prioritário, mas naturalmente não serão todos os militares, serão aqueles que precisam de ter a vacina porque cumprem missões de primeira importância que não podem ficar sujeitas à possibilidade dos militares terem a Covid. Portanto, será um grupo minoritário dos militares das forças armadas que terá a vacina entre a primeira prioridade. Em Portugal, dois irmãos estão a desenvolver um projeto ligado aos vinhos em Montalegre, onde plantaram a vinha mais alta de Portugal. Vão construir um centro de vinificação que estará pronto para a Vindima de 2021. O nevoeiro de Montalegre esconde as vinhas plantadas em maior altitude em Portugal. A 1.070 metros de altura, as uvas ganham propriedades que permitem o fabrico de um vinho diferente, do qual se produziu para já cerca de 250 litros. O facto de estarmos a 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica, a própria oxigenação e as temperaturas muito frias que temos produzem no vinho, vão dar características diferenciadoras e que lhe vão dar longevidade aromática aos vinhos e vão lhe dar alguma densidade, portanto, tornando os vinhos muito mais atrativos e com envelhecimentos com muito mais tempo. O clima de Montalegre não é o mais propício ao fabrico tradicional do vinho, mas o projeto está já a avançar para a fase de construção de um centro vinificador, que se prevê estar em pleno funcionamento na Vindima do próximo ano. Eu saí do Douro para vir para cá e criar um projeto diferenciador de algo que não é comum aqui em Montalegre, portanto, que é o vinho. Achamos que é um centro de oportunidades, porque, apesar de tudo, através destas mudanças climáticas que têm existido, acreditamos que este poderá ser aqui um caminho diferenciador na área de vinho. Os responsáveis por esta vinha em altura têm já provas dadas no setor. Em 2018, o Montalegre Clássico Tinto 2015 foi considerado um dos 100 melhores vinhos do mundo na categoria Melhor Compra pela Wine & Spirits. Em 2020, volta ao top 100 da revista, agora com um vinho branco. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri